Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou lá fazer um vídeo aqui sobre o Facebook, basicamente análise técnica, como vocês já estão vendo no gráfico aí, então esse vídeo aqui serve para você buy the dip, né, quer comprar aí o pior momento do ativo no curtíssimo prazo, eu vou tentar explicar como que eu leio as alterações de preço do Facebook utilizando a BDR, então aqui o vídeo de hoje é BDR pessoal, certo? E o início da minha análise é o pós-março, o pós-março de 2020, tivemos março de 2020 aqui, tá certo? E a empresa vai lá e começa a fazer esse movimento aqui, é justamente esse movimento que eu vou analisar e que gera para mim esses dois alvos aqui no buy the dip, no 39 e 31 e o segundo no 33 e 30, tá certo? E os grandes fluxos financeiros da alta, a tendência de alta aqui são únicos e simples para mim, que são os vermelhos, tá? São esses os fluxos que para mim simbolizam as maiores altas do Facebook, tá? Bem como as quedas quando normalizar o assunto, né, quando não for só o resultado corporativo ruim, as quedas que eu vou estudar também serão essas daqui, tá? Não serão essa queda atual violenta, tá? De muito mais do que 20%, hoje cai mais 10%, tá certo pessoal? Então toda a análise tem o início em março, tá? E o fim dela a sacramentar como esses dois principais alvos aqui, 39 e 31, 33 e 30 na BDR, tá? Então temos ainda mais quedas pela frente, segundo a minha análise sim, tá? Segundo a minha análise sim, só que essa queda deve ser com uma violência, né, com uma volatilidade muito menor, tá? Por que eu acho que o Facebook ainda vai cair, pessoal, e as ações tech ainda vão cair no segundo trimestre, tá? Simplesmente porque temos também nos Estados Unidos aí a possibilidade de uma diminuição da atividade econômica, tá? E ainda manutenção de alta inflação. Então isso fere um pouquinho a meta, foi o que o Mark Zuckerberg fez ou falou no seu comunicado pós-resultado, tá? Mas é a primeira vez na história que o Facebook ou a meta perde usuários ativos, né, diminui usuários ativos. Então é natural, um desmanche aqui de posição no curtíssimo prazo, tá certo? E o Facebook entra mais forte do que as outras techs do Vale do Silício no campo do metaverso. Então deve ser um período de bastante capex, tá? E baixo retorno, tá certo? Baixo retorno, até que se faça dinheiro, de fato, com o metaverso, tá? Bom, e pra quem lê o Statement, né, o Reels, que é uma ferramenta do Instagram, teve lá muitas, muito mais visualizações do que nos últimos tempos, tá? Nos últimos trimestres, só que a monetização do Reels é muito menor do que a do Feed do Instagram. Então nesse momento há mais pessoas viciadas aí nos videozinhos rápidos dos Reels, mas não tem como monetizar, ou pelo menos por hora não há muita monetização. Pode-se também criar uma venda de crescimento na monetização dos Reels, tá? Mas por hora, os Reels, melhor dizendo, né, não são tão monetizáveis como o Feed do Insta. Bom, comentários aqui um pouquinho do resultado, né? Vamos lá, pessoal. Quanto que subiu aqui e qual que é, então, a tendência, qual foi a tendência de alta da meta aqui, né? R$21,84%, tá? Quando eu jogo esse cara a valores futuros, tá? A partir das oscilações, a gente conseguiu chegar aos topos. Chegamos ao topo aqui de R$61,00, depois fizemos a mínima aqui, traça a partir de lá e chegamos ao topo atual em R$67,00. Em nenhum momento a gente conseguiu aqui expandir, tá? Se o resultado tivesse vindo positivo, pessoal, R$82,00 seria a meta, né? Literalmente a meta. Agora, eu vou traçando essa nova tendência a partir das mínimas que vão sendo feitas, tá? Legal. Então, a alta, já sabemos do potencial, tá? As quedas também têm uma certa uniformização, tá? É uniforme, né? Ou muito próximo, similar, simétrica. Tá? Tô falando de 23%, R$13,14, tá? Depois nós tivemos aqui em cima, muito parecido, né? R$13,14, não tão parecido assim, mas R$10,37, tá certo? Algo parecido, tá? Se a gente jogar toda a queda aqui, máxima, mínima, a gente chega um pouquinho mais próximo, tá? A R$11,20, tá certo? Então, é natural, dentro da estabilização nos próximos meses, quedas entre R$11,00 a R$14,00, tá certo, pessoal? É o que eu espero que a ação faça. Bom, a oportunidade que eu vejo na meta é simples, a melhor oportunidade de todas, tá? Vamos lá pro gráfico diário, certo? É, de fato, o ativo vir aqui aos R$39,00, R$31,00, R$33,00 e R$30,00. Seria ali pra mim a melhor oportunidade na parte compradora, me perdoem se vocês estiverem ouvindo barulho ao fundo, tá? Agora, se de repente ela voltar, tá? Recuperar aqui os R$47,00 e R$76,00, já é resistência, tá? Já é resistência, certo? Então, um movimento que pode acontecer um ricochete rápido aqui de buy the dip e ela voltar a cair aos R$39,00 e R$31,00, tá? Dos R$39,00 e R$31,00 e R$31,00, eu vou ter alvo em R$47,00 e R$76,00, tá? Dos R$33,00 e R$30,00 e R$30,00, eu vou ter alvo nos R$39,00 e R$31,00 e R$31,00, funcionando como bipolar, os pontos sempre, né, pessoal? E de novo, os R$47,00 e R$76,00. Muda o jogo, fica mais contente quando ela romper os R$47,00 e R$76,00, fechar acima, testar de cima pra baixo, e aí eu tenho ao final, tá? Até o próximo release aqui, até a próxima marcação de fundamento, de fato, né? R$56,00 e R$20,00, R$60,00 e R$68,00, R$59,00 e R$91,00 e R$91,00, beleza, pessoal? Então, os dois melhores momentos estão em R$39,00 e R$31,00, na minha opinião, tá? Em R$33,00, não consigo trabalhar com o stop, se eu fosse trader, né, acima dos R$29,00, então, voltando pra uma tela de trader, né, pra quem, pra quem trade, né, o meu planejamento seria o seguinte, ordem aqui, tá, nos R$39,00 e R$31,00, então, colocaria ali uma ordem nos R$39,00 e R$31,00, ordem também, tá, aqui nos R$33,00 e R$30,00 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 e R$30,00, vamos lá, colocar o stop de venda, tá, abaixo dos R$39,00, R$28,00 e R$0,00 e R$97,00, tá, com alvos em R$47,00, certo, R$47,00 e R$76,00, 47,76 e um outro alvo final nos 56,20 essa é pra mim a melhor estratégia pra se cuidar dessa queda atual do Facebook certo? Durante esse período que o preço está hoje, tá? Apesar de já ter caído 30%, eu não vejo suporte suporte tá só no 39, então uma quedinha que pode demorar pra chegar pode, tá? Mas esse o rebounce forte pode vir aos 39,31, pode vir aos 33,30 até os 47,36 até os 56,20 tá pessoal? Então tá claro, tá nítido pra mim o planejamento dentro do Facebook eu tô compartilhando com vocês caso eu tivesse interesse esse seria o meu planejamento beleza pessoal? Fico por aqui, um grande abraço até o próximo vídeo, tchau tchau Tchau